o oi 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 tô indo atravar minha parceira você sabe muito bem disso sabe você tá me atrasando cada vez uma rádio minha filha não sei menino, tu vai me deixar sozinha tá aqui assado vira mais você fazendo companhia não 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 tô pronto não A carreira só o que faltava, só na caixa, mas alguma coisa dessa mesmo, agora esses dois vão ficar de confusão aqui dentro de casa, mas eu não tô dizendo bem, esses dois já tão inventando coisa demais aqui, já tá passando mais do que o tempo, já deve se arrumar um lugar pra eles, não tá dando certo não, é com minha calçada que eu ganho mais. Como é que você tá chegando? Ó, sua irmã aqui, mas o marido dela tá a maior confusão ali, deles dois ali, uma maldizência ali que eu não aguento mais não. É, Denilson, tu tem certeza que tu vai? É, mãe sim. Pô, então pronto, tá decidido, tu vai pra lá e pra lá mesmo tu fica. É bom mesmo, só assim pra tu me deixar de me perturbar o dia todo aqui nessa casa, só assim mesmo, me perturba demais. Ai, Denilson, eu tava brincando. Tô brincando? Tô, né? Tá tudo na mal, tá? Ô, é tudo mais que eu queria falar contigo, minha irmã, de sair. Claro, cara, deixa que quando eu chegar eu te conto tudo o que tá acontecendo agora, viu? Tchau. Valeu, valeu. O Edenilson não vai não. Tchau, viu? Deixo o outro cara. Valeu, valeu. O Edenilson, volta aqui. E o que de acha que tá acontecendo? Toda que essa criatura tá aí. Tu acha certo? O Edenilson foi passar uma semana, não sei aonde pra trabalho. Tu acha certo isso, me deixar aqui sozinho durante uma semana? O cara foi pro trabalho, ela não foi pra brincadeira, não. Acho não. Não acho certo, não. Porque não era pra ele ter que passar só uma semana, não. Era pra ele ter que passar um mês, porque pra te aguentar a vida toda aqui, ele tá sendo um cartico muito grande. Pelo amor de Deus. Tua tempo é demais, Denilson. Pelo amor de Deus. Eu também sei ruim. Ruim é? Eu tô sendo realista, eu tô sendo boazinha pra ti, porque eu não tô te contando a realidade. E a verdade, minha filha. Tu tem essa, gente, esse outro, ele é um santo. Por aí eu tô te aturando ainda, Denilson. Porque pelo amor de Deus, tu atenta o pobre demais, mulher. Pô, mulher, tem esse jeito também. Ó, viê. Agora vai atentar o outro. Depois acha ruim quando fica sozinho. Olha, quem é que vai me defender da briga da Sarah? Quem é que vai ficar do meu lado? Quem é que vai trazer minhas coisas da rua? Cara, tu se maldia demais, mãe. Ô, tu pra querer vida mansa, vai trabalhar, mas tu só, tu só vive aí em esses coronários. Não é que nem esses coronários não, que não tem não, viu? Ficou sozinha não, porque ele foi passar o resto da vida fora não. Uma hora ele volta. Coisa chata. Menina, que perturba, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou mandar ela pra casa do pai que volta, pra parar de perturbar desse jeito. Mas é bom. É bom que ele vá mesmo. É muito bom. É bom que a vida boa dela vai acabar. Ela pensa que ela vai ficar fazendo com o Vieira igual ela faz com o Edenil sair. Fazendo ele aí de empregado dela. Tá muito enganado. Porque ela não perde por esperar, não. Deixar ele. Ela não sabe o que é aguardar ele. Ah, pensando que ela vai ficar se coronar aí no Vieira. Vai.